Tá certo. Eu vou marcar, seja o que Deus quiser. Bora lá, vamo lá, vamo lá. Aproveitar e vou pausar a música, porque senão não tem como... Pulei, hein? Pulou, hein? Também tô pulando. Tem que cair logo, hein? Cuidado. Aliados caídos vão remobilizar desde que você continua com vida. Ganhe pontos pra trazê-los pra ação mais rápida. Tô sem arma nenhuma, velho. E aí, tu? Você desinstalou o... 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 o Forza 4, velho? O Horizon 4? Você falou que ele está lá pra poder jogar outro jogo lá, aquele outro jogo lá que você não viu agora? Tem gente aqui por perto, tá? Comigo. Eu já tô ouvindo o barulho aqui, mas... Tá um pouco longe. Só um pouquinho. Acho que matou o parceiro. Tô cá embaixo. Tá, tô indo lá. Inimigo entrando na A.O. Opa, a gente aqui. E não, cê não. Ué. É, é o parceiro lá fora. O Chico, tô indo aí. Ai, tomei dano, velho. Alguma coisa. Um personagem morto aqui, ó. Matei, eu que matei ele. Ah, tá. Tem gente na torre. Beleza. Acabou de pular. É, eu estava lá. Inimigo entrando na A.O. Uma caixa aqui. Pega a munição aí. Ah, e voltamos a munição... O Life, é... Coisado. Sim, sim. Vamos ajudar os caras aqui, né? Tinha uma Claymore ali, velho. Eu não vi. Me proteja, ajuda. Tem alguém tirando aqui. Ó, aqui perto. Cuida das portas. Tá. Porra, Adan não tá pegando nada. Eita. Cara, buguei. O meu personagem agarrou na parede aí. Ah, roxou em mim, né? O cara roxou em mim aqui, se fodeu. Se lascou. Ó o Claymore, ó. Pega essa seringa aqui. Se é bom, eu vou passar aí correndo. Bora roxar, bora roxar, bora roxar, bora roxar. Puxei. Boa, matei. Boa. Vou pegar a munição aqui embaixo, tá? É, eu vou ter que... Pegar... Passar colete. Alguém me viu. Duas vezes. Passa aí, Vant. Tô sem munição, cara. Lascou. Caralho, hoje tô picudo, hein, mano? Matou? Matei, matei de novo. Ô. Ai, que susto. Achei que era você. Esse velho inimigo ali. Ai, caralho. Caralho, tô confundindo todo mundo hoje. Me deu um susto do nada, vem aquele barulho de tiro aqui. Caralho, que loucura, velho. O que que tá acontecendo aqui, doido? Não sei. Só tô vendo os personagens de mim. Hã? Preciso de munição, velho. Cuidado, a Clemora é a inimiga. Munição. Munição? Tem aqui. Qual arma? Eita, porra. Ai, não acredito, cara. Voltei, voltei. Eu fui ver munição pra você e morri. Nossa, cara. Não tá funcionando os radares. Caralho. Tem gente, tem gente, tem gente, tem gente. Cuidado. Que isso, cara? Que loucura, meu Deus. Não tem munição se não pegou, velho. Meu Deus, cara. Tem gente aqui, tem gente aqui, tem gente aqui. Pega a munição aí, caralho. Peguei, peguei, peguei. É parceiro que tá andando aqui. Que loucura, doido. Você tá cabessudo demais, velho. Hoje eu tô doido, tô doido. Mas consegui me reviver, pelo menos, né? Sim, sim. Barretura completa. Voltei pros procedimentos, padrão. Que isso, cara? Tem um cara aqui. Aonde, onde, onde? Me matou, doido, me matou. Me matou na faca, velho. Eita. Mataram? Mano, tem gente aqui em cima. Voltei, voltei. Que doideira que tá acontecendo aí fora, né? Olha que bazucou aqui. Matei mais um. Vou subir aí, hein. Tá muito capa aberta pra poder pegar os itens aqui, velho. O radar não tá funcionando, não, tá? Eita. Então foi muito bom ter pego o radar cada hora embaixo lá, não. Tem um cara ali, um cara ali, um cara ali. Corri, corri dele. Tô vendo o passo. Tá aqui embaixo. Tá aqui em cima. Nossa senhora, velho. Tem gente aqui em cima. Tô subindo. Eu não consigo subir direito, velho, porque os caras me atiram. Subi, hein. Quero pegar meus itens. Cadê meus itens? Ah, os seus itens? Aqui. O parceiro passou aí e pegou quase tudo que você... Tem um munição aí? Eu tenho. Mas eu... Tá bem escasso, eu tô usando muito. Toco. Ai, caralho! Matou, velho. Tava com a arma errada de novo. O louco, tá frenética a jogatina, hein? Tá aqui. Hoje tá pegado, velho. Tá vindo muito gente daqui, ó. Pois é. Só tô sem munição de novo. Vixi. Tem munição? Vou ver se eu consigo te dropar. Vem cá, para quieto. Vem cá, vem cá. Mas aí eu vou ficar muito capa aberto. Vai não, vai não. Ali que tá. Não, tem duas janelas aqui, velho. Vai ficar de olho aqui, ó. Vem cá, pega aqui. Oh, mas é... Caralho. Está munição pra você, porra? Morreu. Caralho, velho. Que doideira. Acho que é nerd com hoje. Sim? Eu não consigo te dar munição, você não para quieto. Eu peguei, eu peguei. Relaxa. Tem um cara aqui. Relaxa, relaxa. Tô vindo. Eu vi o paraquedas dele. Morreu. Caralho, velho. Que doideira. Pede, pera. Deixa eu botar uma coisa aqui. Ponte inimigo ativo. Ponte inimigo, hein? Tem gente aqui perto. Eles ainda não estão marcando as caixas, não? Não sei, velho. Aquelas caixas ali no telhado. Ah, tá. Ataque de dispersão inimigo. Cuidado. Alguém mandou os ataques aqui, velho. Cuidado. Não fica perto das janelas. É, eu saí já. Tá caçando... ...sorvagem. O militão. Que doideira tá esse prédio, velho. Sim, sim. E tá bom pra nós, porque a gente tá matando todo mundo. Verdade. Só hoje, só aqui. Eu matei cinco. O cara foi... O cara foi fuzilado, velho. É? Quis subir sozinho aqui. Sim, só se fodeu. O cara se mascou. Sai daí, velho. Ai, caralho. Aonde, 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 aonde? Sai daí, tá cá a janela, parceiro. Aqui, não dá pra conversar com ele. Ali, ali, ali. Ah, tá tudo popaquinho, velho. Comecei a tirar primeiro. Que loucura, velho. Tá aqui. É? Que isso, cara? Cadê, 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 cadê? Eu não sei isso. Eu sei que eu tô sem colete. Caralho, me pegaram. Morreu. Sai, mira, caramba. Tem colete ali, tá? Se quiser. Eu vou lá pegar. Aquele negócio ali em cima, vermelho. Tem que marcar. Ele ajuda. Se contar que... Tem um cara aqui. Tem um cara aqui. Tem. Me viu duas vezes. Aonde, 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 aonde. Peraí, parceiro. Eu queria que eles dão uma chamada aqui. Tá embaixo, tá embaixo. Cuidado, velho. Tá aí por trás de você. Sim, eu vi. Pessoa de cima. Pessoa de cima. Você tá segura. Entendendo. A gente vai fazer daqui, não. Mano. Lá embaixo, ó. Onde, onde? Eu não tô vendo. E aí, ó. Nossa, a caixa tá muito campo aberto, velho. Eu tô sozinho aqui, velho. Eu tô sozinho aqui, velho. Eu tô sozinho aqui, velho. Eita porra. Ai, tô tomando, tô tomando dano. Não. O céu tá cheio. Ah, morri, velho. Ah, morri, velho. Eu apavorei aqui. Tô no cantinho aqui do mapa, tá ligado? Entendi. Ai, caralho. Me revive, por favor. Ah, morri pelo gás. Caramba, se não ganhar, vai ser foda. Vai ser mais um conteúdo pro canal. Porra, esse jogo. Tá massa, velho, esse jogo, velho. Tá pronto aí? Rafael. Oh, caralho. Oh, caralho. Oh, caralho. Ah, é só do fogo. Estão atirando. Não vou estar sempre aqui pra salvar sua pele. Caralho, alô, alô! Oi, oi! Você sumiu, doido? Alguma coisa desligou o Sport, véi. Vai, vai, dá pra ganhar, dá pra ganhar, dá pra ganhar! Cadê, cadê, cadê? Ganhamos, ganhamos! Não sei! Oxi, cadê os caras, véi? Em cima, em cima voando, 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 voando! Estão voando, estão voando! Aê! Porra! O que é isso, véi? Boa vitória! Ganhamos! Primeira vitória do dia! Hã? Verdade! Primeira vitória do dia! Nossa, que legal! Segunda partida e primeira vitória do dia! Essa foi a época, véi! Nossa, que bom, véi! Ai, caraca! Galera, essa aqui mereceu o like, beleza? O combate foi muito frenético, véi! Mereceu o like, muito like! Também se inscreva no canal, ativa o sininho e dá o like no vídeo pra poder fortalecer o canal, beleza, galera? Tamo junto e até a próxima live! Ou até o próximo vídeo! Tchau!